Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp esse ano já, em 2020. Se você não viu a primeira questão dessa prova, clica nessa letra aí que tem a playlist. Ela tá ficando completinha conforme você for assistindo aí os vídeos e eu colocando os vídeos no canal. Pra você não perder mais nenhuma postagem, inscreva-se aqui no canal e também você pode acompanhar lá no site de Matemadicas, ok? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Então, você pausa o vídeo agora porque eu vou deixar a questão na tela pra você tentar resolver. É importante que você resolva, ok? Depois você acompanha a resolução aqui comigo. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem manjadinha da Unesp e ela adora cobrar esse tipo de tema aqui. E aí, é fração, fração, fração e a gente vai fazendo eliminações e depois faz uma conta no final, tá? Vamos ler o enunciado, separar todos os dados e depois a gente começa a fazer as continhas. Então, o enunciado é... Em uma empresa trabalham 80 funcionários, dos quais um quinto trabalha no setor administrativo. Entre os funcionários restantes, sete oitavos trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Em relação ao número total de funcionários que trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção correspondem a... Vamos separar passo a passo, porque se a gente tentar fazer contas agora, vai sair caca e a gente não vai encontrar o resultado da questão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar. A gente tem 80 funcionários nessa empresa e ele falou que desses 80, um quinto trabalha no setor administrativo. Então, já vamos separar aqui, um quinto é a galera da administração, do setor administrativo e esse é um quinto desses 80 aqui. Se a gente fizer essa continha de multiplicação de frações, se você tem dúvida nessas passagens de operações com frações, divisão, multiplicação, raiz quadrada, tudo isso tem no curso de matemática básica. Bem legal para você que tem dificuldade em matemática do zero. Acompanha lá, que é um curso bem legal e você realmente vai aprender matemática muito tranquilamente. Então, está aqui nessa letra aí ou aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Então, está aqui. Vamos multiplicar aqui, vai ficar 80 vezes 1 que dá 80, dividido por 5. 80 dividido por 5, vamos dar 16. Quer dizer que nós temos 16 funcionários na administração e um total de 80. E aí ele continua. Entre os funcionários restantes, então aqui, vou colocar assim, restante, quais são os restantes? Vamos pensar. A gente pode tirar esse 16 desse 80 e o valor que der os restantes vai dar esse aqui. E se ele não tivesse dado, se a gente não conseguisse enxergar isso? A gente poderia fazer o seguinte, um quinto trabalha na administração. Qual é o complementar dessa fração? Como complementar? Assim, desenha sempre que você tiver dúvida. A gente tem uma coisa dividida em 5 e a gente pegou 1 de um total de 5. Quanto que restou? Restaram 4 de um total de 5. Do quê? Desses 80. Então, a gente usou um quinto e restaram 4 quintos. Se a gente fizer essa conta, 4 vezes 80 vai dar 320, dividido por 5. 320 dividido por 5 vai dar 64. Se a gente somar 64, que em 16 vai dar os nossos 80. Continuando, a gente está vendo o enunciado, já está fazendo as continhas no meio do caminho, porque dá para fazer. Então, ele fala assim, dentre os funcionários restantes, então, dentre desses restantes aqui, dentre esses 64, 7 oitavos trabalham no setor operacional. Então, 7 oitavos de 64, que a gente vai resolver essa continha, e os demais na manutenção. Então, tem a galera da manutenção aqui também. Vamos lá. Sem fazer as contas aqui, então, tem 7 de um total de 8. O mesmo raciocínio desse daqui. A gente pegou 7 de um total de 8, sobrou 1 de um total de 8 desses 64. Agora, é só fazer a continha. Vai dar. Dá para multiplicar de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Aqui é mais fácil simplificar. 7 vezes 64, dividido por 8. Corta aqui, vai dar 8. Corta aqui, vai dar 1. 7 vezes 8, 56. E aqui, 64 dividido por 8, que vai dar 8. Se você se perdeu nessa simplificação, tem no curso. Simplificação é muito importante para você não fazer contas em excesso. Beleza. Vamos voltar no enunciado aqui. Tinha 80 pessoas. 1 quinto eram da administração, que são 16 pessoas. 80 desses 80, os 16 da administração. Beleza. O restante, que são 64, tinham 7 oitavos, que era um operacional, que corresponde a 56. E o restante, que é um oitavo, que é a manutenção, que correspondem a 8 pessoas. Beleza. Agora, vamos ver a pergunta do problema. Em relação ao número total de funcionários, então, a gente está de olho nesse 80 total. Aqueles que trabalham na manutenção correspondem. Então, ele está de olho também nesses caras da manutenção. Quando a Vunesp pede para comparar um número em relação ao outro, é você dividir um pelo outro. E ele fala assim, em relação ao número total de funcionários que trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção correspondem a. Então, ele quer saber quanto que corresponde esses 8 em relação a esses 80 aqui. Então, é a manutenção, vou abreviar, em relação ao total. Então, é 8 em relação a 80. A gente tem que simplificar, porque não tem esse resultado nas alternativas. Se a gente simplificar por 8, vai dar 1. Simplificar por 8, vai dar 10. E aí, o resultado da questão é de 1 décimo. 1 sobre 10. E isso está na alternativa D. Ok? Então, espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você conhece uma galera que não manja disso, se perde nisso, indica esse vídeo, compartilha, que me ajuda bastante. E também, vocês podem aprender a matemática bem tranquilamente aqui. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pra próxima. Tchau!